Esse programa de loucos, de reino, sobre aviões Eterno orgulho do povo, dos braços de primavera O rei, ouvido pela emoção O sentimento de glória, de água o meu coração Eu era um pássaro que vindo, educado pelo destino Que Deus mostrava a direção, com a bola nos faz a noite e a jogar Pois sempre desce o que eu sou a sonhar Em todos os aves, tantas partidas, viver Nos camados da vida, meu grande tocão Amor verdadeiro, orgulho do que eu quero primeiro Que esporte, galera, mais gosto de marcar O tempo da massa, não tem igual Que gobernau Esporte, galera, mais gosto de marcar Acho o tempo da massa, não tem igual Que gobernau Com carinho, perdi a ação, superando a diversidade Virando o pássaro, seguindo a voltar Em busca da felicidade Só se inscrever E inscrever a tua cara, a sua filha apaixonada Com carinho, perdi a meu lugar Com carinho, perdi a minha mal Com carinho, com certeza e saudade Nos braços, nos braços, em 30 milhões Só mais um desse gato De loucos, guerreiros São campeões Eterno, orgulho, fogo Nos braços, em 30 milhões E eu, comendo pela deficiência O sentimento de fora E a alma tem o coração Eu não faço a fim O meu coração desceu E a alma tem o seu coração E a alma tem o seu coração Eu não queria chorar Com o meu desabido da sua alma E a alma está E eu, comendo pela deficiência E eu, comendo pela deficiência A alma tem o seu coração E 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 a alma tem o seu coração Amém. 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 Amém.